Voltei Aqui galera Vamos lá agora Cortar aquele Pá Pá Não é aquela Vitamina C Tá Só assim né Eu digitei caixa Aí clica em caixa no federal Se liga aí galera Se liga galera Se liga galera Se liga galera Vamos fazer isso todo dia em jejum Lembrando que tem que ser em jejum Vamos lá para aqui Para a dona da casa não brigar Vamos lá Não tem opção de pedir Não tem né Então pronto Se liga galera 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 Uhul É muito bom É muito importante É vitamina C Ai, Jesus Obrigado Não esqueça de tomar É importante Um abraço